A barata diz que tem sete saias de filó, é mentira da barata, ela tem, é uma só. Agora me responde, pinte quantas saias a barata tem. Ela tem uma só. Pedro Henrique, pelo amor de Deus, presta atenção. Hum, é mesmo. A barata diz que tem sete saias de filó, sete saias de filó. Mas é mentira da barata. Como assim, peraí, deixa eu ver. Ai que burro, dá zero pra ele.